...realizar a administração do projeto que está presente em 28 das 39 cidades do Vale do Paraíba. E ainda vamos mostrar como está a situação na telefonia que desde cedo apresentou problemas devido a uma pane no sistema da telefônica e que prejudicou o serviço em muitas cidades aqui da região. Por meio de uma nota, conforme já informamos agora há pouco no Bande Cidade 1ª edição, a telefônica garantiu que o serviço deve ser normalizado nas próximas 24 horas. Essas e outras notícias da região hoje, 10 para 7 da noite. Cláudio. Legal, beijo para você, Rosemara. 10 para 7 tem o Bande Cidade 2ª edição. A apresentação é da Camila Lute. Nick, chega mais. Eu vou fazer uma perguntinha em relação a essa pane de telefônica que nós tivemos. Quem perdeu o negócio, por exemplo, a telefônica, ela vai... Ela vai ressarcir o dano dessa pessoa que lida, que trabalha com o telefônica? Ah, é nada. Pobriga até o ano 3026. Ah, meu pai amado, Pedro Alves Cabral, o que você foi fazendo? Nós estamos tentando contato com o nosso repórter Tony Blade, que tem informações, outras informações. Ele está apurando informações junto ao setor policial da cidade. A gente vai tentar até o final do programa conseguir trazer ele ao vivo aqui. Antes, tem gente a mim. Alô, boa tarde. Oi. Quem é? A Maria, só. A Maria. Tudo bem? Tudo bem. Ai, só. Estou tentando ligar aí para mim e brincar com você. Olha, eu ia acertar tudo. Está vendo? Meu chocalho está no espetáculo. Eu estava aqui, chocalho, chocalho, chocalho. E ela não acertou. Diga, linda. Então, só. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor aí. Eu sou casada em 16 anos. Tem dois filhos. E o meu marido fala assim, que se eu largar dele um dia, o meu filho eu não vou levar. Aí, eu queria saber o que poderia acontecer de grave para uma mãe perder um filho. Qual o motivo seria mais grave para uma mãe perder um filho? Ok. Obrigada, Maria. Olha... Pode falar à vontade. Pode falar à vontade. Na realidade, hoje, com o estabelecimento da sociedade conjugal, a guarda é de ambos. Que nós chamamos hoje de guarda compartilhada. Aí, depende da idade dos filhos, por exemplo, se forem maiores de 10, 12 anos, normalmente o juiz dá a guarda compartilhada. Ou seja, ambos têm a guarda dos filhos. Agora, para que a mãe vai perder a guarda dos filhos, tem que ser um negócio muito grave. Coisa de usuário de drogas, prostituição, ou até em função de condenação judicial que ela tenha e tem que cumprir. Aí, nesse caso, o judiciário vai tender a dar a guarda para quem possa educar e criar as crianças. Ok. Então, não se assusta, não. Falar, todo mundo fala e passa por um ouvido. Não está proibido falar. Exatamente. Mais gente na linha. Alô. Alô. Quem é? É, novamente, a Ariane. Ô, mulher. O doutor perguntou. Tem gente que liga aqui e fala assim, eu não consigo falar no programa, faz semanas estou tentando. Olha, Ariane, duas mãos. Eu tenho a segunda vez, hein? Olha a beleza. Diga, linda. Eu sei que é lindo aí, né? Muito bom. É o seguinte, eu tenho filhos maiores, né? E a minha pergunta é, como fazer? Eu quero voltar lá para a minha casa, né? E ele está lá morando lá. Arrumou uma namorada, de vez em quando leva a namorada lá. Ok. Ariane, é o caso da casa. Da casa. Que está no nome dos dois, ela quer voltar, o maridão está lá. Mas vocês já são maiores, um abraço inteiro, né? Não, aí não tem. São maiores, mas são maiores de 18. 18, aí ainda poderia, porque se forem universitários ainda tem a guarda, ou seja, os pais são responsáveis. Mas como a casa é dele, aí tem que morar todo mundo junto, de repente? Teria que morar todo mundo junto, ou então ela solicitar perante o processo lá, que a casa fosse vendida e fosse repartido o resultado. É a única saída, porque se ele comprou também, ele também tem direito, né, Henrique? Sim, sem dúvida. Então não tem muito repartido, não. Melhor coisa, vende a casa. É. Exatamente. Vende a casa, divide o resultado. Divide, se você comprou para casa. E aí ela compra uma outra casa, ele compra um outro imóvel e... E pronto, ele leva a namorada e pronto, acabou. Agora, no caso, doutor Francisco, a gente sabe que hoje em dia os cartórios estão fazendo processos de divórcio muito rápidos, etc. No caso de uma união estável, quando há consenso das duas partes, etc. Isso também pode ser feito em cartório de uma forma fácil? Hoje não. Hoje tem que ser pelo judiciário, justamente porque aí o juiz é que vai determinar a dissolução da sociedade e a partilha dos bens. E não é um negócio assim que você faz rapidamente. Infelizmente, pela morosidade do nosso judiciário, existe uma demora, eu diria que em torno de mais ou menos um ano para que você consiga homologar. Seria interessante, já que, por exemplo, se existir um contrato, ir para o cartório e desfaz o contrato, pronto, acabou. No caso do contrato é fácil, você vai lá no cartório e fala, não quero mais, entendeu? Aí acaba o que nós chamamos do contrato da união. Mas ainda existem os bens que foram adquiridos na constância da união, que isso tem que ser decidido. Se houver consenso entre as partes, aí é fácil, porque um advogado só, um pedido só, e aí o judiciário é até um pouco mais rápido para homologar esse pedido. Legal. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Pois não, querido. Eu queria saber, doutor, eu namoro faz mais de três anos, mas apenas namoro, né? Tá. E teve indas e vindas, tapas e beijos. É um namoro permanente. Aí eu queria saber se ela tem direitos, só namorando tem direito de alguma coisa? Vocês não moram junto, não, né? Não mora junto, não, só namora. Legal. Ela mora na casa dela ou você mora na sua? É, exatamente. É isso, eu moro na minha e ela mora na dela. Vocês compraram alguma coisa? Eu comprei. Mas o seu nome? Isso, tudo no meu nome. Eu tenho minha casa, né? Eu comprei minha casa no meu nome. E no último ano ela estava comigo ainda, ela está comigo ainda. Ok, mas cada um comprou as suas coisas. Não, aí não tem. Porque a pessoa estando solteira, mesmo que ela tenha um relacionamento de namoro, porque não é ainda a união, não existe um núcleo familiar, existem duas pessoas que pretendem depois de uma certa época constituir a família. E o tal do apartamento para dar uns beijinhos de vez em quando? Isso é problemático, porque se houver uma... Não, 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 não é uma realidade do governo. Se houver uma constância... Eu conheço 500 pessoas que passam por uma situação dela. Se houver uma constância e for sempre a mesma pessoa, né? A utilização do apartamento pode caracterizar. Mas tem que ter prova. Tem que ter prova. Quero vir arrumar a prova. O porteiro do apartamento. O porteiro, normalmente, zelador. Essas pessoas que normalmente vê o indivíduo adentrar ao apartamento, ao imóvel constantemente. De repente, ele apresenta a pessoa como sendo esposa ou esposo. Coloca um dinheirinho na conta todo mês. Isso aí também caracteriza. Agora, doutor... Um dinheirinho na conta? É. Um dinheirinho na conta todo mês. Agora, doutor, quem sai de uma união estável e já embarca em outra, isso prejudica na hora de uma suposta divisão de bens, não? Eu diria que sim. Pode prejudicar, dependendo, obviamente, dos bens que foram adquiridos tanto em uma como em outra. É aquela tal história. Eu estou casado, aí me separei, estou separado judicialmente e encontro uma outra pessoa. Eu posso ter uma união com essa outra pessoa enquanto sou separado judicialmente. Ponto. Ponto. Eu posso adquirir bens durante essa união que farão parte do meu espólio e do espólio da pessoa que está comigo. Se tiver duas uniões estáveis, diga a minha. Aí, diga a minha. Tem gente na linha. Nossa, um arrastão aqui do lado. Alô. Alô. Oi, Marli. Oi, querida. Marli. Diga. Seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta. Seguinte, assim, o caso... Não, no caso, é o meu cunhado, que eu estou fazendo a pergunta para ele, tá? Mas ele é casado com uma determinada pessoa. Só que eles já estão separados, não judicialmente, há 18 anos. Ele já formou outra família e ela também. Ele quer saber se há necessidade de fazer uma separação judicialmente ou pode deixar sempre assim. Não, é necessário fazer porque o estado civil dele é casado com a ex-mulher e não com a atual. Então, tem que fazer, sim, a separação. No caso, ela pode pedir o divórcio direto. Pode fazer o divórcio direto. Em função da... Consensual, etc. Consensual. Em função do tempo de separação de focos. Dá para fazer no cartório, não dá agora? Dá para fazer no cartório. Só que eu não sei se no caso deles vai ser possível. Em função de não ter... Aí precisa ver se tem bens, se não tem bens, como é que foi isso. Se existem filhos do primeiro casamento. Como é que está essa situação? Tem tudo isso. Para saber se pode fazer diretamente no cartório ou não. Muito bem, né? Só que eu penso que é fácil. Agora, antes de a gente terminar, doutor Francisco, orientações para quem pretende agora, no dia 12, convidar namorado, namorado, namorado. Juntar as descova de dente. Para não dar confusão. Vamos só juntar. É bom fazer um contrato, é bom fazer união... Mas se existe a intenção de, no futuro, constituir o núcleo familiar, ou seja, se formar a família, eu recomendo que se não quiserem casar, porque não querem, mas que não existe impedimento legal para isso, que façam um contrato e vão no cartório. Porque aí no cartório ele vai lá, registra, fala assim, olha, fulano em Beltrana, ele tem esses bens, ela tem aqueles, etc. E aí esses bens não vão se confundir. Somente os bens que vierem depois dessa união. E aí, naquele contrato, inclusive, já determina a data do início dessa união. Para efeito de amanhã ou depois, numa separação, na divisão dos bens, aquilo vai ficar certo e definido. Por exemplo, o Nicolini deu um carro para a loira, vamos supor, né? Coitado. Ô, loira, que coisa espetacular que eu fiz agora para você. O Nicolini deu um carro para a loira. Desde o livre-guarde acontece alguma coisa. O carro é dela, mesmo estando no...